É a parábola do filho pródigo, aqueles dois irmãos lá com Jesus, exatamente isso, que chega o pai no primeiro século, aí chega o filho mais novo, que no primeiro século tinha direito, não a tudo, de uma herança, não era dividida meio a meio, eram dois filhos. O primogênito tinha direito ao dobro. Aí o mais novo dos filhos procurou o pai e disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Era tipo assim, você está demorando demais a morrer, eu não estou com tempo para esperar. Eu quero adiantar a vida da herança. Por favor. Aí o texto lá de Jesus, que em aramaico tem rima, prosa, poesia em aramaico, no grego não, mas o Joaquim Jeremias foi um grande especialista do grego para o aramaico, fez a tradução de todas as parábolas de Jesus no aramaico, elas ficaram com rima. Por isso eram inesquecíveis, eram quase como repentes nordestinos, numa literatura de cordel. O cara guardava para o resto da vida, por isso os textos só foram escritos bem depois. Jesus nunca disse, escrevam o que eu estou dizendo. O pessoal ficava inesquecível. Dá-me a parte dos bens que me cabem. Aí o texto diz, então o pai lhes repartiu os averes. Ou seja, não tirou apenas a parte do que estava pedindo, ele pegou e resolveu logo o assunto. Morreu, de acordo com o pedido do mais novo, pros dois. E deu a herança dos dois, nas medidas dos dois. E o mais novo foi embora. E o pai amou, mas deixou ir. O cara foi, torrou a grana toda da família que cabia a ele lá numa terra distante. Se entregou a todo tipo de dissolução. Acabou numa pocilga, sem nada, querendo se fartar dos babugens, das alfarrobas que os porcos comiam, até o dia. É isso que os pais não entendem. Até o dia, e o texto grego é muito lindo, até o dia em que ele caiu em si. O cara voltou a si. Essa engenharia reversa, essa metanóide. Ele voltou a si. Voltou a si. E tem o texto grego, inclusive, diz eureca. Quando ele diz assim, já sei o que farei. Ele caiu em si e disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Já sei o que farei. Voltarei para a casa do meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. Aí ele vem andando, todo andrajoso de longe. E outra coisa sutil, mas bonita, o pai não saiu da janela. O pai ficou esperando que em algum dia, em algum momento, aquele cara aparecesse na linha do horizonte. Aí diz o seu pai o viu ainda distante. Não tinha nem chegado perto da casa. E foi ao encontro dele no meio do caminho, o abraçou e o beijou. E o filho começou no discurso planejado. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Aí o pai disse, tá bom, não precisa continuar. E interrompeu o discurso do filho, chamou todo mundo. Falou, olha, contratem a melhor banda da cidade. Mandou matar um novilho cevado. Pegou o anel da família que tinha sido vendido por qualquer coisa. Botou no dedo do cara, sandália nos pés e vestes. Levou-lhe para dentro de casa. Aí aconteceu a pior de todas as catástrofes. O mais velho, que já tinha tudo. Tinha se tornado rico de todas as riquezas do pai. Quando ouviu a música, a festa, todo mundo dançando, se alegrando. Uma alegria imensa lá dentro. Perguntou aos servos o que está acontecendo aí dentro. Aí o cara disse, é que teu irmão voltou e teu pai o recebeu com alegria. Aí ele entrou em um estado de ódio. Falou, não entro aí nem morto. Nem morto. Chamou o pai e disse, eu estou aqui, te servi todos esses anos. E tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aí o pai disse, meu filho, tudo que é meu é teu. Eu te dei tudo. Você não comeu tudo, não fez o que quis, porque não quis. Agora era necessário que nós nos alegrássemos. Porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, uma das coisas mais difíceis em família é você deixar ir. E uma das coisas mais difíceis também é quem não foi acolher quem está voltando. E que é outra dificuldade do amor. Eu conheço pessoas que me dizem, eu vou morrer sem concordar com Jesus, nesse negócio, nessa parábola de dizer que o filho mais velho que não foi tinha que acolher o que gastou tudo. É porque, na verdade, a lição era para os dois. É claro. E o que ficou não entendeu que nunca havia aprendido a dar conta do orgulho e da vaidade. É. Ele ficou, mas ele se achava melhor do que o outro, porque ficou. E não há melhor nem pior. E a aplicação daquilo era para os religiosos. Jesus estava falando dos religiosos com ódio de Jesus, porque ele estava entrando nos banquetes com as meretrizes, os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores, todo esse pessoal, que era o equivalente ao filho mais novo que tinha ido, se estragado inteiro. E Jesus estava acolhendo, dando uma festa para os caras. E os religiosos estavam com ódio, dizendo a gente é melhor, a gente nunca foi a lugar nenhum, a gente ficou aqui, a gente se privou de tudo, tudo isso. Então, esses exercícios do amor é que a gente tem que ter uma graça de sabedoria enorme para entender quem foi e está voltando, quem nunca foi, mas nunca esteve presente e nunca esteve com a gente. E, sobretudo, qual é o nosso papel? Porque, de vez em quando, se a gente fizer um exame de consciência, a gente é o filho mais velho. O tempo todo. E, olha, a alternância... Eu me vejo muito fazendo isso. Tem muita gente que foi filho mais jovem, que fez isso tudo, que, depois de alguns anos de ter voltado, se torna filho mais velho em relação a qualquer outro que esteja fazendo o mesmo caminho. Isso. Se esquece da viagem que ele próprio fez. Isso é trágico. Mas, Marco, como que a gente faz isso? Como que a gente não deixa isso acontecer? Porque é uma dificuldade, né? Você se sente injustiçado, às vezes, né? Isso serve para funcionários, serve para filho mais velho e filho mais novo, serve para parentes, né? Eu só me sinto injustiçado se eu não compreender a humanidade do outro. Inclusive, se você quiser pegar patrão, tá? Tem vezes que o patrão é, de fato, injusto. É verdade. Dá uma promoção para alguém que... Dá algo que não merecia ou que fez o que não sei o que e ganhou a promoção. Tá certo. É verdade. Foi injusto. Mas olhe bem para você. Você foi sempre injusto na vida. A gente nunca para para se perguntar da gente. A gente tem um dedo muito bom para apontar para o outro. E para dizer o outro fez comigo, o outro me machucou, o outro me magoou, o outro me feriu, o outro me traiu. É verdade. Mas e você? Você nunca fez isso com ninguém. Você, de fato, nunca cometeu esses mesmos delitos dos quais você é vítima agora. A gente se esquece disso. E uma forma de eu me adestrar, porque essa palavra é um adestramento interno... É exercício e treino também. É o treino de dizer, tá, hoje sou eu que estou nesse lugar, mas um dia eu estive em outro lugar. A gente não é tão bom quanto a gente acha que é. A gente se coloca num lugar de bondade que a gente não tem.